Olá, eu sou Vera Lúcia da TV Taipua Sueb. Estamos aqui em Itaucaia Vale, na primeira festa do peão em Itaucaia Vale. E nós vamos ter aqui torneio de marcha picada e marcha batida e várias outras coisas. Nós vamos falar aqui com o Adriano Santos, que ele é o organizador do evento e vai passar tudinho para vocês. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, nós estamos aqui com esse início de trabalho junto à fazenda, para promover a fazenda. E o primeiro trabalho que a gente está fazendo é esse de carro aguarda, mas vamos ter outros trabalhos junto à fazenda. Hoje eu conto com o Vitor, que está me ajudando a fazer a brincadeira do cavalo, ele que deu a ideia. E tem outras ideias a surgir e vamos fazer outros eventos. Adriano, me falaram que vai ter aqui uma brincadeira da cadeira, que eles pulam do cavalo e sentam na cadeira, é verdade? É, eles vêm com o cavalo, eles param com o cavalo, acalmam o cavalo para o cavalo não sair de próximo e vão sentar na cadeira. É igual aquela brincadeira de criança, que falta sempre uma cadeira e o último que não senta sai da brincadeira e continua os outros. Até terminar, o último que sentar na cadeira e ficar só ele, vai ser o campeão da brincadeira da cadeira. E esse sorteio que vai ter da bicicleta, é para quem comprou o convite para participar da marcha? É, pelo que ele falou comigo, vai ser o campeão dos campeões. Quem turma mais pontos nesse campeonato aí, vai ser o campeão e vai ganhar a bicicleta. Vai ser o campeão dos campeões. Parabéns aí, tem mais alguma coisa? Tem, vai ter troféus também para os outros participantes que chegarem a uma pontuação boa, vai ter medalha para quem estiver junto dessa pontuação. Vai ser uma brincadeira muito bacana. É um início do trabalho, gostaria que todo mundo que estivesse aqui em Talcai, Itaipuassu, viesse, conheceu o nosso trabalho e a gente vai melhorar cada vez mais. E fale aqui um pouquinho do próximo evento que você vai fazer. Olha, está em vista um samba, ainda não está nada fechado com o pessoal, mas o pessoal já veio aqui na fazenda, já assistiu a fazenda e vai marcar com a gente. E vai ter outros eventos que a gente vai surgir. Já deram ideia hoje aqui de uma brincadeira de nações, convidar várias nações com alimentos das nações, típicas das nações. E a gente vai estudar essa proposta e vamos ver se a gente consegue fazer e movimentar aqui em Talcaiavale. Se o Carvalho tiver cheio de carapato, ele vai ganhar, o Carvalho não está livre para o mundo, mas o governo não está livre para o mundo, mas o governo não está livre. Não adianta ninguém dizer que o Carvalho quer levantar pressão em mim, porque eu não vou aceitar pressão de ninguém. Então, se você está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhadinha. Se você está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhadinha. Se você está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhadinha. Se você está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhadinha. Se você está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhadinha. Se você está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhadinha. Se você está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhadinha. Se você está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhadinha. Para a gente está aqui, a gente está cansando, está com sede, vai dar uma olhada. Isso, caboclo é bom. Esse menino... Com urgência na praça de amor Com urgência na praça de amor Com urgência na praça de amor Com urgência na praça de amor